Música Cumprimento a todos os caras para o Senhor Quero convidar o final para nós fazer uma oração nesta noite A irmã Joana vai fazer a exploração Senhor nosso Deus e nosso Pai Este momento é o Pai do Senhor Pai querido, Pai amado, venha falar no Pai Deus te abençoe a todos os caras para o Senhor Nós te adoramos, nós te bendemos, Deus nos abençoe a todos os caras para o Senhor Vem a falar no Pai, venha falar no Pai Vem a falar no Pai, venha falar no Pai Vem a falar no Pai, venha falar no Pai Vem a falar no Pai, venha falar no Pai Vem a falar no Pai, venha falar no Pai Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor As moça e venha falar no Pai, venha falar no Pai As moça e da vida terrestres Não podem agora buscar Correr com de gozo celestes E Deus diz pra mim preparar O Pai, venha falar no Pai Vem a falar no Pai, venha falar no Pai O Pai, venha falar no Pai, venha falar no Pai Vem a falar no Pai, venha falar no Pai Desoger Woman Pai, venha falar no Pai, venha laughter Pagar não é necessário A casa,스anite, devia A casa, a terra, a terra é de ter O meu eternal vestuário No céu nunca vai se romper Jamais viverê em pobreza Afrigo no meu santo lar Ali há bastante riquezas Da qual poderei resgutar E irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de toda cidade A Deus tem que sempre louvar Oh, céu, tenho muita saudade Das glórias de lá em te ver Oh, queimoso vou ter Quando eu creio, meu Senhor O teatro se não me esperou No céu eu nunca é banido Em Deus não vão me passar Segundo jamais são erguidos Lá vós não vão encontrar Os velhos serão transformados O tanto nós vamos ficar Quais as que os pandeus espalhados No céu para sempre brigar Virei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de toda cidade A Deus tem que sempre louvar A Deus tem que sempre louvar A Deus tem que ser Seu amor a te quer revidar Solte o carro da nau Toma os dedos nas mãos E na velha com fé em Jesus E em campo terás Que mudança sem paz Pois com ele seguro será É mas vem te assustar Tempestade no mar Da montanha azul é se te ver E na tripulação ele vem socorrer Suas mãos vem de fora e suster Solte o carro da nau Toma os dedos nas mãos E na velha com fé em Jesus E em campo verás Que mudança sem paz Pois com ele seguro será Toma os dedos nas mãos Que mudança sem paz Para a vida sem paz O deserto ao povo E o mesmo poder Ele sempre terá Pois não muda e não falhará Solte o carro da nau Toma os dedos nas mãos E na velha com fé em Jesus E na velha com fé em Jesus E em campo verás Que mudança sem paz Pois com ele seguro será Pois com ele seguro será Quando pede mais fé Ele ouve ou crê Mesmo cego em tribulação Contra a mão Contra a mão de poder Que mudança sem paz Pois com ele seguro será Querido Deus, saludo a todos Papais do Senhor Amém Que Deus tem concedido a cada um de nós É muito especialmente o conjunto Estrela da Manhã No ciclo de oração Depois de passarmos um ano Na presença de Deus Adorando ao Senhor Buscando a sua face Hoje ele nos deu o privilégio De virmos aqui junto Prestarmos a ele a nossa gratidão Nossos louvores E as nossas adorações Por isso nós podemos dizer Que estamos alegres Com Cristo Jesus O nosso Senhor As irmãs que são a dirigente Do ciclo de oração A irmã Joana A irmã Rosângela Ela escreveu que eu dirigi O culto Elas vão fazer entrada novamente É aquelas duas irmãs Que cantaram aqui, né São elas que trabalham aqui Dirigindo o ciclo de oração E orando por todos nós Bem querido Eu convido a você ficar em pé Por gentileza Nós faremos a leitura De alguns versículos da Bíblia Muito especialmente O Salmo 46 Aqui está o tema Que todos têm Contemplados que vieram ontem Os que vieram hoje Já estão sabendo, né Que é santificai-vos Porque hoje o Senhor Para a maravilha No meio de vós Se nós já tivermos Santificado ontem Hoje as maravilhas Acontecerá Para a glória Do bendito Do Senhor nosso Deus Como é o nosso costume Como é o nosso costume Nós faremos a leitura Salmo 46 Ele tem 11 versos E nós faremos Para a glória do Senhor Está escrito assim na Bíblia Deus é o nosso Os santuários Os santuários Amorados ao Altíssimo Deus está no meio dela Não será avalada Deus ajudará o romper da manhã As nações se agradeceram Os reinos se moveram Ele levantou a sua voz E a terra se derreguiu O Senhor nos exerce E tu está conosco O Deus de Jacó É o nosso repúdio Vim de contemplar As obras do Senhor Que desolações Tem feito na terra Ele vai cessar As guerras Teu pinta a terra Quebra o arco E corta a lança Queima os carros No fogo Amorados ao Jardim Que eu sou Deus Serei exaltado E nas nações Serei exaltado Sobre a terra Vamos falar o último verso junto O Senhor dos exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Mais uma vez O Senhor dos exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Aleluia Vamos orar com a pastora Tony Marcelino Ó Deus Pai querido e amado Na tua presença estamos Te adoramos E bendizemos O nome do Senhor Deus O Senhor que é digno De ser adorado Nos céus e na terra Viemos mais uma vez Estamos doando Senhor Oh 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 Aleluia Estamos diante Da tua santíssima presença E queremos oferecer O de melhor Para o Senhor Nesta noite Deus Que o Senhor Venha receber Cada adoração Cada louvor Ó Deus Que serão apresentados Nesta noite A mensagem Que irá falar Conosco Deus Que o Senhor Venha usar Segundo a tua vontade Aos nossos corações Ó Deus Que os céus Sejam abertos Nesta noite E que a tua glória Venha estar em nosso meio Senhor Deus Obrigado Pai Aleluia Pois viemos aqui Para adorarmos E para bendizermos Ao teu santo nome Ó Deus Tu és grande Lindo e maravilhoso Senhor Toma direção Completamente Do trabalho Desta noite Em tuas mãos Te pedimos E agradecemos Em o nome de Jesus Amém Amém Graças a Deus Querido nós temos Duas cadeiras vazias Aqui E eu quero pedir O presbítero Maciel Por gentileza O padre Maneu Cadeira E o presbítero Osania Por gentileza Acupra outra cadeira E fica em barro Para uma outra pessoa Nós vamos ouvir O presbítero Wagner Vai cantar Depois vai ficar Com as irmãs Que vão fazer Para a glória Do bendito nome Do Senhor Nosso Deus Amém 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 Desta noite Desta noite Quero adorar ao Senhor Com que você Adorar ao Senhor Comigo Esta noite Aleluia 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 Se a gente colocar A nossa fé em ação E confiar Se orarmos a Deus Ele ouve e responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só que dormirmos bons é A tempo difícil A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo A vida é mesmo que a gente Vai dar tudo certo A vida é mesmo que a gente Vai dar tudo certo A vida é mesmo que a gente Mas se a gente colocar A nossa pregação vai dar tudo certo Vai dar tudo certo E hoje Jesus vai dar Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa pregação vai dar tudo certo Amém Graças a Deus 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 Então falou Josué o sacerdote de Israel Levantai a arca do conselho e passai adiante do povo Levantaram pois a arca do conselho foram andando adiante do povo Então disse Josué Santificai-os Porque amanhã fará o Senhor Maravilhas no meio de nós E a arca do conselho e passai adiante do povo Amém. 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 Então o Senhor novamente disse a Josué, Nesse dia começarei a agradecer-te, perante os olhos de todo Israel. Para que saiba que assim concluí com Moisés, assim serei contido Então disse Josué ao Senhor de Israel Chegai-nos para cá e ouvir as palavras do Senhor com os dedos Que santificai-nos porque amanhã fará o Senhor para vir as leis de vós Glória a Deus, aleluia Graças a Deus Querendo nós vamos Louvendo irmãos que vai cantar mais ou menos Que logo em seguida nós vamos fazer menção Para os nossos queridos Para nós dar continuação dos trabalhos Adorando a Cristo e louvando o bendito nome do Senhor nosso Deus O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Deus abençoe. São nossos queridos. E temos também o puzual. O presbítero e irmão Sebastião. São senhor. Que está conosco também para nós. É uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui para cultuar o adeus junto conosco. Temos a igreja do Brasil para Cristo. Eu faço um sério. Que também é conhecido de todos. E os irmãos do Brasil para Cristo. Cadê os irmãos? Deus abençoe. Muito bom ver os nossos queridos Da igreja Assembleia de Deus Presbítero Maciel Que é o responsável aqui Da congregação de Vila Merde Tem mais alguém com os nossos queridos? Não, né? O Alco Relobo Presbítero Tiago Dirigente ali, a esposa de Nova Paula Mais alguém? Deus abençoa Os nossos queridos Amado, então ver alguém que eu não falei Todavia eu não tenho nome Para me falar Temos aqui a filha da irmã Irani Acredito que o esposo está ali Deus abençoe Também está lá o presbítero irmão Levi As vezes nós esquecemos o irmão Levi Mas está ali Ele e a sua família Também é um prazer muito grande para nós Deus abençoe a queridos fatores Aquilo que eu não falei o seu nome Você também é muito bem-vindo Só não falei porque Não me passaram aqui o escrito Para mim falar o seu nome Mas você é muito bem-vindo Deus te abençoa Está com liberdade Para dar glória a Deus e aleluia Porque o nosso Senhor merece Louvor, adoração e muita gratidão O que é que nós vamos dizer aos nossos Espiritantes Seis bem-vindos Em nome do Senhor Vamos cantar Deus te abençoa o seu nome Deus te abençoa o seu nome Deus te abençoa o seu nome Bem-vindo meus queridos Vocês são todos bem-vindos Muito bem queridos Nós vamos então Da continuação Ouvindo Aqueles que vieram Para adorar a Cristo E louvar o bem Bem dizer o nome santo Do Senhor Jesus Cristo Nós vamos começar com a fila verde Ouvindo o círculo de oração Cantar e adorar Cantar e adorar Ao bendito nome Dos senhores Jesus E logo em seguida O círculo de oração Da igreja O Brasil para Cristo Também vai estar adorando Ao Senhor nosso Deus Oh Deus te abençoa o seu nome Amém Tem muitas vezes na vida do crente Ao ser postante em seu caminhar E tem momentos de aprovete ao crente E o crente pensa até em parar Tem momentos de aprovete ao crente E o crente pensa até em ter desculpa E quando pensar que está sozinho Não é desesperado Só tem um caminho Jesus diz meu filho Eu estou aqui A tempestade grande vai passar Jesus diz que está no meio do mar Ele é o melhor que está no crente O crente tem vitória Basta como a calmeira Como o vento vem Ela arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se devolva Então vai glória Não quer dizer Então vai glória A a a, 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 a Música 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 Nós vamos ouvir para a igreja do Brasil para Cristo E vai estar orando e louvando o bendito nome do Senhor Jesus está presente na casa de Deus Vá adorá-lo, exaltá-lo, não porcará-lo pelo nome Já sentimos aqui essa presença real e verdadeira neste nome Música 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 Amém Música 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 Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não pode fazer Só fio na batalha Eu tenho que entrar a lutar Já mais pensei em resistir Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado É o cara que eu morrei Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar Já mais pensei em resistir Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado É o cara que eu morrei Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado É o cara que eu morrei Mesmo estando Quem está Meu Deus de ti Amém 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 Para que essa festa Estão lindas Veja Acontecer Quero deixar aqui O versículo da palavra de Deus Que se encontra A todos os apóstolos Capítulo 12 E também o versículo 12 Haja visto Haja visto o trabalho O versículo da ação Senhor E por toda a igreja Que está deixando aqui Esse versículo A todos nós Diz assim a palavra de Deus E considerando ele nisso Foi a casa de Maria Mãe de João Que tinha por sobrenome Marcos Onde muito estava reunido E olhava Amém Meus irmãos Que Deus continue a nos abençoar Quando abre esse texto Nós vamos ver o poder Que tem a oração A Bíblia diz Que eles mataram Tiago Ao fio da espada Prenderam Pedro Para matar Tembois Na festa Só que a igreja Ela reuniu Na casa da irmã Maria E a Bíblia diz Que eles foram orar Foram buscar de Deus E quando eles estavam orando Deus foi lá da prisão E lhe mentou Então eu quero dizer Que existem Muitas pessoas Presas Talvez presas no vício Presas nas drogas Presas na garra Do adversário Presas Quem sabe Nas perseguições Nas depressões Mas eu quero Trazer uma notícia Para nós A oração Do justo Ela pode Muita de seus efeitos Então as irmãs Que passaram o ano Aqui orando Está agradecendo a Deus Por esse culto De ação de graça E eu quero E eu quero dizer Que os irmãos Continuarão Continuarão E ter a alma Do Senhor Porque muitas vidas Vai ser liberta Eu creio Em nome de Jesus Que a oração Do justo Ela pode Muita de seus efeitos Que Deus abençoe Em nome de Jesus Maravilha Maravilha Nós vamos ouvir a nuca Sérgio Namita Vai estar louco Ao Senhor E a porta O que é Para a irmã Elayna E a irmã Estela Cantar com as crianças Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Te dou ao meu trono de glória Chorava com o rosto no pó Lá ninguém estava a estação Mas já eu estava contigo Eu fui seu alento na dor No frio eu fui seu valor E na solidão seu amigo Eu quero te ver mais chorando E só creio assim Nas lutas que esteja a estação Estou por hoje o fim Levou-te a cabeça outra vez Enxugue seu rosto malhado Pois que a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado É Deus que diz que você foi aprovado Sabe por quê? Porque a tua oração tem chegado Ao trono da graça do Senhor E quando a oração chega no alto A vitória cresce Porque o nome de Jesus tem que ser glorificado É Deus que você foi aprovado É Deus que você foi aprovado Eu quero te ver mais chorando Pois que o nome de Jesus tem que ser glorificado Nas lutas que o nome de Jesus tem que ser glorificado Levou-te a cabeça outra vez E deixou-te a cabeça outra vez E deixou que seu rosto malhado Pois que a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado E eu quero te agradecer Eu quero te agradecer E a voz da estrela da manhã Vai cantar mais ou menos Para a glória do nosso reino Aleluia Vai subindo devagar Vai subindo devagar Vai voando devagar Vai voando devagar Vai voando devagar Como volta vai voar Vai seguindo o seu O meu caminho O crente chora O crente chora O crente ora Ao ouvir a voz divina Na mensagem que é pregada Como água cristalina O poder de Deus invade O poder de Deus invade Caiva A sangue O crente man A força pela varela O poder de Deus Se você quiser sentir A mão de Deus te abençoou Olhe para o lado e veja Teu irmão se alegrando Ouça as línguas estranhas Sinal de grande avivamento Seja batizado agora Já chegou o teu momento O poder de Deus te abençoou 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 Possíveis são muitos, evidentes, podem ver Quem é sábio ou de selva tudo acontecer Reino contra reino, renação contra a nação O mundo está seguindo em passos, pradas, proteção Curiosos, terremotos, correm deficiências Aumento do pecado, criança no coração O que o conceito de pecado está valido Cada dia de tudo que é a defesa nos ouvimos Certo fica errado, e errado fica certo Querem confundir a igreja com o relatamento Mas tem relavado pelo sangue de Jesus Abre contra reino, reina, 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 reina A coroa que é do céu preparado já limpa Glória, glória e aleluia Eu compro e ouvirei Jesus Glória, glória e aleluia Eu espero que Jesus vai me chamar Só te ouvir a igreja com o relatório A colheita já varia Pé ambiente, uma notícia Esse mundo vai ouvir O perro foi nele O que foi que aconteceu Para a igreja ou fatia Exapareceu Foi um arrebatamento Que Jesus Cristo levou Cuidado e desespero Para aquele fogo A gente todo mundo deve atuar Mas não vai te provocar De não ser orada, é ser fernando Na lata do céu, oi e veja Coro, pouco, mais, oi e veja Que se o povo faz Não vai te clamar, não vai te entregar Que em qualquer momento A promessa vai tocar Oi e veja, poco, mais, oi e veja Que se o povo faz Não vai te clamar, não vai te entregar E a corria, morrendo-o, a proposta vai contar Mas que a pandemia foi a pâncara da cruz Para o que tem a inverno e a palavra Agora que você é preparado já está Glória, glória e aleluia Em nome do Cristo Jesus amado Glória, glória e aleluia Em nome do Cristo Jesus amado O Senhor de Deus vai começar a melhor ir Pra mim mesmo a notícia, este mundo vai abrir O sermão, o iré, o que foi que aconteceu Sabe aquele povo, o mar e o velho O velho apareceu, o mar e o mar e o mar Jesus Cristo levou, foi dar dor e desespero Para quem é que se tomou Mas enquanto o mundo está chorando lágrimas O inferno, a igreja está recebendo Calada do céu O igreja O povo mais O igreja O bichinho pouco mais Não pare de gravar Não pare de pegar E a qualquer momento a trombeta vai tocar O igreja 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 Não pare de gravar Não pare de pegar E a qualquer momento a trombeta vai tocar Aleluia O igreja Sultivita, 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 ó igreja minha, Sultivita, Sultivita. Santifica, Santifica, oh igreja minha Santifica, Santifica Santifica, oh igreja minha Santifica, oh igreja, oh igreja Porque essa chega no fim Aleluia! 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 Vamos ficar em pé para nós orarmos E nessa oração os irmãos oram para a irmã Marlene Minha esposa ela foi operada ontem, né? Está recém operada e os irmãos oram para Jesus o abençoado E a esposa do nosso abençoado aqui também está doente Então vamos orar para Deus o abençoado Eu quero passar o meu propósito ao pastor Pedro Ele vai estar orando Alguém direcionado por ele, né? O Senhor estará orando a Deus E todos que estão em coração Não se dão para a irmã O Senhor Senhor nosso Deus Nosso eterno e querido Pai Oh Deus Neste momento Deus Eu convido eu fazer uso da Tua Palavra Pai Tu sabe, Tu conhece A necessidade da igreja E que deste momento Pai Eu posso usar ele com poder e graça Que ele venha a Deus Seu canal de bênção Pai aqui neste lugar O que Deus fala conosco É no nome de Jesus Que eu te peço Amém Jesus Deus O Senhor Lluia Que eu te peço Tua Carnaó Eu filho Paulges Até a Maria ve Após a Cristo Emida Eo Deus para aceitar uma oportunidade que o Senhor está com os fogos para estar com a merda e realizar o sacanagem do Senhor para as pessoas e mães para a situação estreita da manhã está com certeza e feliz e feliz mas não, Deus esquece que Deus está junto Deus abençoe, abençoe, abençoe todos os engenheiros qual seria esta congregação em nome de Jesus abençoe, abençoe, abençoe todos os engenheiros amigos e estão sempre trabalhando para o Reino dos Céus Deus abençoe, 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 abençoe meus queridos irmãos gostaria de você desacentar a lista da nossa vida no livro no livro de Josué 3 então Deus sugerir a nós para refletir como uma igreja eu quero fazer uma coisa bem simples falou simples pra não ser rápido mas cremos que Deus vai continuar falando nos nossos corações Josué capítulo 3 nós vamos ver o primeiro versículo até o 5 diz assim a palavra de Deus levantou-se com Josué de uma brigada partiu desse chão vieram para o Jordão e todos os filhos de Israel pousaram ali antes que passassem e sucedeu ao fim de três dias que os príncipes passaram pelo meio barrial e ordenaram o povo dizendo ouvir-lhes a árvore do conceito do Senhor em vosso Deus que os sacerdotes levitas a levam parte vós também do vosso lugar e seguia haja cumprido distância entre vós e ela ou na medida de dois mil púlvanos e não vos chegueis a ela e saibais o caminho pela qual aveste porquando por este caminho nunca passaste antes disse Josué também ao povo santificai-vos porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós e você diz amém amém obrigado amados a Deus assentar no nome de Jesus esse sacramento irmãos é de fato muito conhecido de fato muito conhecido por todos nós inclusive há composições à base desse versículo inclusive as irmãs de até levar ao Senhor nascamente a verdade é que esse texto essa temática ela ocupa um lugar muito importante na mentalidade do que o obrego porque está inserida num contexto de extrema valia e importante na trajetória do povo de Israel qual é o contexto o contexto é a travessia do rio Jordão ou a passagem do Jordão onde o povo israelita eles tem uma representação muito grande na travessia do rio Jordão essa travessia do povo de Israel nesse contexto o capítulo 1 2 e 3 representou pelo menos duas coisas em especial a primeira coisa que o Jordão representou para o povo de Israel foi que o Jordão é tido aqui como uma linha que separava o deserto da terra prometida o Jordão é uma espécie de uma dobradiça tecnicamente falando que ligava deserto com a terra da promessa de um lado estava o Egito do outro lado estava Jerusalém quem promovia essa separação era o Jordão então atravessar o Jordão é o mesmo que dizer adeus Egito e entrar na terra da promessa mas além disso o Jordão também representou para o povo de Israel obstáculo obstáculo muito grande o perdimento veja bem irmãos o Jordão significou nesse trajeto do povo de Israel uma grande muralha líquida que nem caroa nem barra nem ponte a via para atravessar essa muralha líquida chamada Jordão quando nós lemos mais um pouco da Tepic 3 mais adiante sobre esse tempo em que o povo atravessou o texto é bem claro quando diz assim que era tempo da cheia paz nos senhores mas o Jordão em outros tempos ele tinha 30 metros de largura 30 metros de largura mas em tempo da cheia que alguns configuram a ideia que fosse em abril o Líbano descongelava com aquecer o sol e o Jordão ficava extremamente cheio e de 30 metros de largura ele passava a ter 1 quilômetro de largura o versículo os versículos adiante vai nos dizer assim que as águas davam nas ribanceiras em outras palavras era completamente impossível atravessar o Jordão nesse tempo completamente impossível não havia nada naquele tempo que pudesse proporcionar a travessia do Rio Jordão inclusive o próprio Deus falou assim esse caminho vocês nunca passaram antes é um caminho médio é um fenômeno que acontecia onde impossibilitava a passagem de qualquer pessoa naquele mês naquele tempo porém irmãos nesse capítulo nós vemos Deus não disposto a adiar a promessa nós vemos um Deus que não estava disposto a cancelar a promessa ele ele poderia dizer assim Josué vamos esperar daqui uns três meses as águas vão baixar e assim o povo passa Deus não falou isso ele só falou assim levanta e passa o Jordão levanta e atravessa Deus estava dizendo assim eu não estou disposto a adiar a promessa nem mês a mais chegou a hora da promessa ser a cumprida mas para quem esperou quarenta anos espera mais três meses seis meses só que Deus tinha proposto em fazer o povo odiar quarenta anos ele só adiou quarenta anos para sepultar os murmuradores que rejeitou a promessa fazer crescer a geração que iria entrar e estruturar uma liderança para liderar o seu povo considerando que os fiéis já estava crescendo os murmuradores sepultados e o Josué pronto Deus só falou não adi nem mês a mais nem uma semana é hora de atravessar o Jordão é tempo da promessa ser cumprida é tempo de chegar onde eu quero aleluia mas veja que houve um alinhamento houve um alinhamento para que tudo isso pudesse acontecer e dentro desse conselho de alinhamento houve algo como elemento principal necessário para que pudesse haver essa travessia milagrosa e que elemento é esse pregador santidade exigida ao seu povo santidade exigida ao seu povo Deus falou santifica o que a maravilha vai acontecer e quando nós percebemos que a palavra santidade a exigência santidade nesse texto ela é muito bem quista ela é muito bem clara e aparece como um elemento principal dentre outros alinhamentos nós vamos perceber as características dessa exigência que serve para nós hoje também e uma delas meus amados irmãos e irmãs é que a santidade é um tributo exigido pelo próprio Deus é um tributo é um pedágio exigido pelo próprio Deus com a mesma atenção irmãos não havia possibilidade de passar o Jordão eu já disse retorno não havia não havia naquele tempo nem um barco muito menos um navio motorizado é claro que não que pudesse passar o Jordão só havia uma possibilidade só uma possibilidade de atravessar o Jordão qual era se Deus pisasse na terra se Deus fosse na frente aleluia se Deus dissesse assim eu vou abrir as águas é a única possibilidade é Deus descer é Deus se manifestar com a sua glória com a sua chequenar com o seu cavote e dizer assim a arca vai na frente e as águas vai ter que respeitar o santo Deus parece que temos uma solução mas aí vem outra questão que questão Deus passar é uma coisa mas e o povo como é que o povo vai passar Deus é santo Deus é poderoso poderoso melhor dizendo as águas tem que bater continência para Deus mas e o povo Deus falou assim vem comigo vai passar junto comigo vocês vão passar junto comigo só que tem uma coisa tem um tributo que vocês tem que pagar amarem da raça pegando o raça pegando errado vocês não vão entrar comigo de qualquer maneira não fazer o que então Deus santificai vos santificai vos santificai vos porque amanhã vocês vão ver maravilha acontecendo no meio de nós Deus estava dizendo assim eu estou convidando vocês para passar comigo eu estou convidando vocês a fazer parte do meu projeto que atravessia talvez alguém pudesse dizer assim mas no mar vermelho o senhor só mandou Moisés tocar nas águas e Deus poderia ter usado a mesma tática ter chamado Arão e dito assim cadê o cajado lança no rio Jordão ele vai se abrir vocês vai passar só que nesse momento ele quis usar aquilo que era problema para o povo como meio deles afinar um meio deles aperfeiçoar a santidade do meio do arraial Deus falou eu vou usar o problema na mentalidade do povo para que eles possam chegar mais perto de mim relacionar comigo e dessa vez não haverá um portão que vai abrir as águas mas eu vou na frente e convido a caravana santificada a pisar onde eu piso andar onde eu ando aleluia porque a maravilha todo mundo vai ver mas tem um preço a ser pago tem um tributo para andar comigo qual é o tributo Deus qual é o pedágio que necessário é para pagar viva em santidade amem santidade que vocês vão pisar onde eu piso e vão ver o que eu vejo e vai sentir o que eu sinto e maravilhas vai acontecer no meio de vós é Deus que está para dizer porque pregador é necessário santidade santidade é exigido da parte de Deus porque Deus não aceita alguém dizer que é crente que é salvo que é seguidor dele andar atrás dele sem santidade sem santificação Deus não admite que uma caravana na rai torre da súbia que diz que está indo em direção à terra santa não andar em conformidade com aquilo que ele ordena com aquilo que ele manda Deus está dizendo quer entrar na terra santa quer entrar na terra da promessa então anda em santidade para andar comigo e ver o céu se abrir e ver maravilhas acontecendo eu creio que Deus está falando como alguém nas camadas porque pregador porque santidade é um atributo cobrado da parte de Deus porque é muito fácil no meio de maravilhas poder de Deus milagre alguém querer tomar centralidade alguém querer tomar frente alguém querer roubar cena alguém querer aparecer alguém querer brigar então Deus diz assim quer ver mas santifica primeiro entra em santidade primeiro porque vocês vão manter a distância eu estou na frente mas cuidado para não chegar perto demais cuidado para não me confundir com qualquer um mantenha a distância e aqueles que é santo quando vê o Deus que é santo não pega a glória para si mas tributa louveres para Deus que está na frente é por isso ou aleluia que eu me lembro de Isaías no capítulo de número 6 ele viu a glória de Deus ele viu o templo tremer Deus sacudindo o templo porque tinha serafins cantando e qual era o cântico o cântico era santo 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 toda a terra está cheia na sua glória Isaías entra no templo e parece que ele quer olhar para quem é santo e para quem está cantando mas o serafins quando ele olha para eles o serafins está com a face tampada como se dissesse assim eu estou cantando o santo mas quem está prendendo é aquele que está sentado em um alto subindo de trono olha para ele é ele que faz é ele que abre é ele que faz o milagre é ele que tem que ser adorado é ele que tem que ser reverenciado tem um povo que está indo em direção à terra da promessa esse povo está aqui nesta noite alguém já tem perdido a voz do espírito aleluia tem um povo que está indo em direção à terra da promessa tem um povo que está indo em direção à terra da promessa só que tem uma coisa meus queridos irmãos tem seguidores nesse Brasil que diz que é crente que diz que é salvo até canta e até diz que vai para o céu mas anda de qualquer maneira vive de qualquer maneira fala de qualquer maneira se veste de qualquer maneira anda em conformidade com o mundo e Deus nesta noite marca essa festividade através dessa planática para dizer assim quer me seguir? quer entrar na terra? então santificai-vos santificai-vos santidade é uma exigência da presença da presença do eterno Deus eu sinto que tem alguém que está comigo nessa palavra eu sei aleluia e creio que alguém está percebendo que veremos o sobrenatural de Deus aleluia porque tem alguém aqui que está dizendo assim eu quero pisar onde Deus pisa eu quero andar onde Deus anda e tu vai passar por um caminho nunca passado antes nunca pisado antes como entrar nesse caminho vivem santidade amena por santidade viva santificação e tu vai pisar em terrenos que você nunca pisou quem quer nessa palavra nesta noite a caravana está aqui nesta noite o sangue de Deus está aqui nesta noite oh aleluia esse barulho de glória é daqueles que estão caminhando para o céu oh aleluia o o aleluia aleluia o aleluia o aleluia o aleluia o aleluia o aleluia aleluia eu eu sinto a presença do Deus do poderoso aqui nesta noite eu tenho que pregar mais um pouquinho mas eu sinto a presença do Deus que é santo aqui nesta noite o Deus que está sentado em um alto e subindo em trono aleluia e eu estou aqui nesta noite dizendo assim vem comigo aleluia mas lava as vertimentas no sangue do corneiro cuidado com o que você fala cuidado cuidado por onde você anda olha o que você veste olha o que você canta olha onde você pisa mas depois de santificar vem comigo e verás maravilhas que Deus vai fazer em nome de Jesus a santidade nesse peso sagrado ela é exigida antes do povo entrar na terra da promessa é a segunda característica que eu observo aqui Deus poderia meus queridos companheiros ter dito assim a terra santa vou deixar para santificar quando entrar lá dentro pode permanecer do jeito que vocês querem pode ficar do jeito que vocês estão pode andar do jeito que vocês estão chegando lá a santidade da terra vos santificará Deus falou isso? não perceba que o povo durante o deserto andou conforme queria alguns foram sebutados e parece que eu vejo e sinto que alguém dizia assim eu acho que tem coisa que eu disse tem coisa que eu fiz que falei que Deus nem vai levar em conta Deus só vai abrir o jordão e eu vou entrar na terra santa só que quando chegou na linha de chegada Deus falou se santifica mas eu andei diferente andou mas não entra você pode andar do jeito que você quer mas não entra do jeito que você quer parece que eu vejo alguém percebendo que Deus ia relevar alguns pecados que Deus ia levar em desconsideração alguns atos cometidos no trajeto só que Deus Deus é santo e Deus é justo e não tem pendência com os céus irmãos pode ter pendência na terra mas chegou na linha de chegada o Deus que é santo diz assim vão colocar as coisas em prato lindo mas eu fiz ninguém viu eu falei eu acho que Deus nem percebeu eu estava no deserto isso foi há muito tempo Deus falou assim vamos colocar a casa em ordem antes de entrar na terra da promessa porque o seu caminho atordo foi visto pelos céus e não entra lá de qualquer maneira você vai ter que passar na linha de chegada antes de entrar santificai-vos é necessário santidade Deus não esperou o povo entrar na terra santa para exigir santidade Deus exigiu santidade antes por quê? porque Deus só nos dará acesso ao sagrado depois que nós tivermos compromisso com aquele que é santo eu vou repetir porque alguém já entendeu Deus só nos dará acesso ao sagrado depois que tivermos compromisso com aquele que é santo porque o povo queria acesso ao sagrado mas não queria compromisso com aquele que é santo então Deus faz o quê? vamos ter compromisso comigo primeiro depois eu dou acesso a herança depois eu dou acesso a promessa então viva em santidade antes de entrar na terra que é santa viva como se estivesse lá dentro já tem alguém que está me acompanhando viva antes de entrar na terra como se estivesse lá dentro já não esperem entrar lá pra mudar pra mudar a forma de viver e de andar mas antes antes de entrar lá como se estivesse já andando por lá oh meu Deus o que é isso pragador? isso é santidade isso é santificação a santidade confere o crente a serva e o servo do Senhor já andar aqui na terra como se estivesse vivendo no céu é isso que é santidade é você falecer com aqueles que já estão no céu ou seja Deus Todo-Poderoso e com a Trindade Santa porque os céus precisam estar em nós antes mesmo de nós estar nele vou repetir pra você gravar os céus precisam estar dentro de nós antes de nós entrar dentro do céu porque porque tem uma geração por aí irmãos que diz que vai entrar no céu que vai morar no céu mas vive aqui na terra completamente desalinhado como se vive no céu os hábitos dele é diferente a forma de andar é diferente ele conduz a vida dele aqui na terra de maneira completamente diferente da que nós viveremos no céu de glória porque que a igreja está à vontade hoje cantando adorando nem dizendo ao santo o nome do senhor e a presença de Deus está aqui é porque quem é santo já vive o céu por antecipação aleluia através da presença de Deus porque que as irmãs cantam louvo e adoram porque elas sabem que isso aqui é só o ensaio é só o começo e vai continuar cantando a mesma coisa lá nas mações celestiais porque que nós temos prazer de viver a santidade na terra é porque isso nós vamos viver também no céu mas por que que você está dizendo isso pregador porque existem pessoas irmãos que está tão envolvido com a terra que ele já não tem utilidade no céu mas não ele está tão envolvido com as coisas da terra que se chegar no céu ele vai ficar muito indiferente ele vai ficar muito diferentão a linguagem vem nas pernas no céu ele vai ficar um pouco meio que desquadrado não é assim que nós falamos ele vai ficar meio inquieto no céu porque lá o clima é diferente com o clima que ele vive aqui na face da terra olha pra cá tem um negócio que eu viro o negócio é viver aqui como se já tivesse vivendo lá em cima por que que você não fala qualquer coisa porque no céu não se pode falar qualquer coisa porque tem gente que está me dizendo assim chegar no céu eu vou cantar santo, santo, santo mas aqui na terra só fala coisa que não presta aqui na terra só canta abominação aqui na terra só canta para o mundo só canta para o homem o que que você vai cantar lá em cima o que que você vai cantar no céu canta aqui o que você vai continuar cantando no céu vive aqui o que você vai continuar vivendo no céu deixa eu falar a verdade porque eu não posso me calar mas tem uma geração por aí que não mora que não canta para o senhor canta para o mundo canta nos seus carnaval e assim por diante e eles arrumaram um novo método de entrar no céu na teologia deles qual é? é a justificação pela morte já viu? alguém canta a vida inteira no mundo não vai para a igreja não frequenta uma EPD não frequenta a ciclo de oração aí quando morre aparece alguns dizendo assim chegando aí no céu você intercede por nós guerreiro porque agora você virou uma estrelinha no céu meus irmãos para com isso não existe esse negócio não e eu já vi até crente comungar com a mesma ideia eu estou certo que essa pessoa que se diz crente era fã de tal cantor de tal cantora de tal artista acompanhava ele e nesse modo quando morreu diz assim intercede por nós virou um anjo do céu não virou um anjo do céu nem virou estrelinha não irmão sabe por quê? porque se aquele que não viver em santidade na terra e não adorar o Senhor aqui na terra e não viver para Deus aqui na terra o céu para ele passou longe não entra lá não só vai entrar lá quem é lavado quem é remido quem é comprado no sangue de Jesus Cristo de Nazaré pregatou essa mensagem do Daibop eu não vim para Daibop eu vim para falar a verdade e que bom que está sendo transmitido que ouça doa quem doer corte eu não goste mas a palavra tem que ser pregada porque se eu não falar eu também não vou para o céu mas não negociaremos a verdade quem entrar no céu renuncia o mundo renuncia a carreira larga o mundo levanta a mão aceita Jesus e vai morar no céu junto com estes que já cantam o hino celestial eu peço que não está sozinho aqui não pastor Pedro eu acredito que não está sozinho quem está comigo nessa palavra pela primeira vez em peixe levanta a mão da chama e dá glória ao trono de Deus caralho açúcar ninguém pode sentir feliz em um lugar que a gente não se sente à vontade eu te pergunto irmãs você se sentiria feliz em um lugar que você não está à vontade não tem felicidade é o mesmo irmãos é o mesmo que nós colocar uma águia dentro de uma gaiola e mandar ela ser feliz ela não vai ser feliz porque o habitat dela nas alturas é o mesmo que nós pegar uma ovelha e colocar dentro da água e mandar ela ser feliz ela vai dizer isso aqui não é o meu habitat eu estou acostumado nas montanhas em planície mas água não é o meu lugar é o mesmo que você pegar um peixe e colocar na terra e mandar ele ser feliz ele não vai ser feliz porque não é hábito dele ficar na terra não é hábito dele ficar na terra assim como não é hábito na água ficar dentro de uma gaiola agora vai essa geração pegar alguém que não tem o hábito no céu e quer colocar esse indivíduo no céu não vai entrar no céu só entra lá aquele que ouviu a voz e obedeceu dizendo santificai-vos 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 porque assim você vai entrar na terra da promessa eu tenho que falar eu tenho que falar no nome de Jesus o sepulcro não impõe nenhuma mudança aquele que morreu vai ressuscitar com o mesmo caráter que ele morreu sepultura não muda caráter de ninguém e não vai nessa onda também não que existe antes de chegar no céu uma fase onde você vai ser purificado dos seus pecados e assim eu estou liberado para entrar no céu não se pôr morreu suspirou até o último suspiro ou é o inferno ou é as manções celestiais e não tem lugar intermediário eu preciso falar a verdade eu preciso pregar sobre santidade então viva aqui na terra como se já estivesse vivendo o céu de glória e tem gente que não entrou no céu nós não entramos no céu mas eu já sinto o céu aqui dentro nesta noite eu sinto que tem alguém que já está se alegrando no céu porque o céu está dentro dele está dentro da alma está dentro do coração oh meu Deus oh aleluia sinta essa presença eu vou deixar você glorificar eu vou deixar você eu vou deixar você sinto Alguém diz assim Vamos pegar o profano e vamos colocar no céu Se por ver o profano Conseguir chegar no céu Aí alguém chegava no céu e disse assim Vamos colocar no meio das irmãs no seu coração Mas alguém dizia E a irmã na terra não gostava de orar Então não tem lugar lá no meio das irmãs Vamos colocar no meio dos obreiros Não, mas ele tem que testar com ele Então no meio dos obreiros não pode Vamos colocar no meio dos instrumentistas Ele tinha pavor dos instrumentistas Vamos colocar ele conversando com Paulo, Pedro Então a linguagem não bate Paulo vai falar de coisas grandes Da dor e do cordeiro E ele nunca falou isso Vamos colocar perto de João então Não, 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 João João tem um linguajar diferente dele Ele sempre dizia Filhinho, amai-vos uns aos outros Ele não dá pra conversar com João Aí nós vai ouvir a voz mais lamentável Ele não tem lugar no céu Ele vai viver melhor no inferno Não dá pra viver no céu Porque tudo aquilo que ele viveu na terra é diferente Aleluia Aleluia Irmãos, o povo que vai entrar no céu É um povo diferente, aleluia É um povo diferente que vai entrar no céu Céu é santo Deus é santo Mas ele exige antes de entrar lá Viva o céu por antecipação Seja santos como eu sou santo E no verso da trombeta subirá a caravana Que vai morar no céu Lavada e remida no sangue de Jesus Nós reparemos nas mansões celestiais Tem alguém que está entendendo a voz do Espírito Nesta noite, aleluia Deus está aqui nesta casa Ele quer sentir essa graça, irmão? Por favor, no nome de Jesus Se você está compreendendo Que eu estou pregando nesta noite Eu prego por compreensão Aleluia Feche seus olhos Por algum segundo Aleluia Faça um exame da sua vida Da sua vida Da sua vida No nome de Jesus Se Jesus tocar a trombeta agora, irmãos Aleluia Se você ouvir o sul da trombeta agora Como está a tua casa Como está a tua vida Como está o teu nível de santidade Quanto mais santo, mais próximo do trono Quanto mais santo, mais próximo de Deus Quanto mais santo, mais parecido com Deus Nós seremos E alguém vai dizer Ele é cidadão do céu Ele está na terra Mas o coração dele está no céu Nas mansões, Senhoras Aleluia 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 Um dia alguém da nobreza disse assim Tem alguém aí que ora Uma mulher cancerosa E ele chegou na porta da casa Um portão da casa daquela senhora Onde a empregada foi atender O missionário dos Pés Sangrento Assim conhecido Procura ler sobre ele E quando aquela empregada olhou para ele E disse assim Eu sou o pastor que vim orar para ela Para a senhora que está cancerosa Ela está boa E ela já sentiu algo diferente E ela voltou e falou assim Tem um senhor pastor ali E a senhora perguntou Como é que eu não me vejo? Ela disse assim Eu não sei Mas se ele não for Jesus É o irmão dele Ou que aparece de uma vez A face daquele pastor Eu estou vendo a santidade Na vida dele Está tudo branco É o homem do céu Que está no portão da tua casa Minha senhora E aquele homem entrou E estendeu a mão E falou assim Jesus te cura hoje Eu não sou Jesus Mas eu sou irmão dele Aleluia Levantou a mão E você foi embora E alguém diz O homem do céu Esteve aqui Aleluia O homem do céu Esteve aqui Tem alguém do céu Aqui nesta casa O primeiro é o pai O segundo é o filho O terceiro é o espírito O santo e o quarto É a igreja É a igreja Que está dizendo Eu sou do céu E eu estarei indo para lá Quem é do céu Levanta a mão E agradece Amor Glória 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 eu tô tão tranquilo pra pragar nesta noite você nem mais viu, claro, aleluia aleluia temos sido liberdade pra agradecer aleluia porque eu sei que nós precisamos de santidade, irmã Deus abençoe as irmãs que sugeriu esse tema tão importante aleluia 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 aleluia, aleluia aleluia Deus está vendo alguém aqui nesta noite que por causa da santidade não negociou princípio isso aqui não está no meu sermão pastor Pedro, aleluia mas a verdade é que tem alguém aqui que por causa da santidade e da verdade não negociou princípio e Deus está dizendo assim pra esta pessoa eu estou perto de abrir uma grande porta se diz o Deus que é santo uma grande porta será aberta tu verás o sobrenatural alguém vai ter que reverenciar a bênção de Deus na tua vida porque eu vi um dia que tu sermão pela santidade e não negociou a verdade assim diz o Deus pra esta igreja e pra alguém que é fiel e quem crê que Deus ainda fala glorifica o Deus da palavra e a palavra que está grande que a sua porque tem alguém que estava perto e pronto de negociar a verdade mas lembrou-se mas eu sou grande eu sou santo eu não posso fazer isso Deus vai te honrar Deus vai te honrar Deus vai te honrar ter uma porta aberta pra você entrar enquanto anil da vitória tem alguém que está impedindo maragas Aplausos Ao olhar Crente só Não sabe Não sabe Mas não 오� . O dia Eu fui visitar Algumas pessoas Lá Para a região De Minas Gerais Almeve Parado um dia eu fui visitar algumas pessoas lá para a região de Minas Gerais, Aldeia, Pará, e alguém muito empolgado, falando assim, não, eu fiz um cadastro lá em Resplendor lá a Vale do Rio Doce, aquela problemática dele lá, eu coloquei lá como eu sou pescador e vivo daquilo que está para vir, uma nota preta para vir, eu fiquei só escutando, ele virou para mim e falou assim, por que você não faz, meu velho? Ele nasceu em Minas Gerais, por que você não faz, tem parente, não dá tudo certo. Eu pensei, mas um dia que eu cheguei no céu. E o dia que eu cheguei lá e Deus cobra esse de mim e vai falar assim, você nunca foi pescador, você nunca colocou a mão na rede, mas mentiu para ganhar dinheiro. Ele falou assim, não, eu sou do céu, meu filho, eu sou do céu, eu não posso inventar nada, grande que será pela santidade, pode perder dinheiro, mas não perde a graça do céu, não perde o seu modo escrito nas mansões celestiais. Tem gente aqui, irmão, que vai pensar em poder comer fumaço, nada, mas vai dizer, mas eu não vejo a verdade, eu entro do céu, lavado e revido no sangue de Jesus Cristo. Tem alguém no céu aqui nesta noite? Irmãos, nós vivíamos como crente, 24 horas por dia, eu vou empaquetar esse Brasil, irmão, irmão, irmão. Muito quitares, Brasil. Já lá eu não vejo, eu falo para os crentes da América, dizer, se vocês vivessem duas semanas, santo, 24 horas, o estado do dia inteiro se dobrava diante da palavra. Problema, irmãos, era uma despocação de idade, aqui mas lá fora vinha de carrete. Não é não em Paquita Mas uma geração de crente santo Lavado e remédio no sangue do cordeiro Vai fazer a diferença Amém irmãos Amém irmãos, vai fazer a diferença Cuidado, eu termino a minha reflexão Dizendo que a santidade exigida Confronta com o imediatismo humano Deus falou assim Amanhã farei maravilhas É amanhã Eu adio a maravilha Mas a santidade é pra hoje Amanhã eu faço maravilha Mas santifica hoje Sabe porque Deus falou isso É porque as vezes Na prece de ver o milagre Nós sacrificamos a santidade Na prece de ver o milagre Alguém sacrifica a santidade Imagina irmãos Se Deus falasse assim É hoje que eu abro o Jordão Que evento irmão Sebastião Que evento maravilhoso Irmão Jardim Que evento Ninguém tinha coragem Ninguém tinha coragem de falar isso Claro que não Difícil Impossível que passaram Imagina se Deus falasse assim Coloca no cartaz Hoje eu vou abrir o Jordão Haveria uma correria Corre pra lá É hoje que nós vamos ver o milagre E vamos nos envolver E vamos nos envolver no milagre Vão pra lá Vão pra cá E vão pra cá E iria esquecer De santificar Deus falou Faça amanhã Pra que na correria Vocês não sacrificem a santidade Aleluia Mas Deus Nós vamos estar envolvidos No milagre Nós vamos estar envolvidos Na obra Deus falou Um negócio Me corrigiu Vem esse texto Nós vamos estar envolvidos Aí na dimensão Mas não confunda Irmãos Tempo para Deus De tempo com Deus Aleluia Não confunda Tempo para Deus De tempo com Deus Pregar é dar tempo pra Deus Cantar é dar tempo pra Deus Ver o Jordão se abrir É dar tempo pra Deus Mas viver com Deus E ter tempo com Deus É você e Deus Aleluia 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 Tem muita gente dando tempo para Deus E pensa que é suficiente Não é Deus quer no particular você Você fica de pé comigo Eu moro em sério O pregador não pode usar Desculpa Hoje eu preguei Quem sabe Uma hora Vai embarga o cara aí Pronto Então eu disse Não Eu te quero Partir pro lado Você deu tempo Para Deus Eu disse Mas eu quero tempo Com você Quem sabe Deus está adiando o milagre Só pra te levar à santidade Que isso não está no meu cérebro Quem sabe Deus está adiando um pouquinho O milagre Só pra você aperfeiçoar a santidade Enquanto o Jordão não se abre Tem gente que está orando Enquanto o Jordão não se abre Tem gente que está jejuando Deus está falando com alguém das cidades E alguém vai dizer Mas por que você está dando glória Por que você está tão feliz E orando assim O Jordão nem se abriu Alguém vai dizer Não é porque Deus mandou santificar É antes mesmo de abrir Aleluia Depois Não Aleluia Esse tempo Onde Deus mandou E falou que vai abrir o Jordão Eu estou aperfeiçoando a santidade Eu estou aperfeiçoando a minha vida com Deus Eu não vou esperar o Jordão abrir Pra me santificar Eu não vou esperar o Rio Jordão abrir Pra me adorar Pra me orar Não Mas eu já vou adorar Eu vou glorificar e vou me separar Perante Deus Porque Deus não quer Só tempo para Ele Ele quer tempo com Ele Fez teus olhos Viva no céu comigo nesses olhos Proveço e século Os homens estão sentindo O que nós estamos sentindo Aleluia E a botação Fez teus olhos O nome de Jesus Com a igreja vivarda O pastor Aleluia Aleluia Nem preciso do pregador forçar não Aleluia Aleluia Se eu crer em si que eu estou pregando para a igreja, tu arrebatas bem. De obreiros que é santo, servos do Senhor, do ministério que é santo, Deus abasso. Fez teus olhos, se você sentir de glorificar a Deus nessa noite, glorifico. Se você sentir de dar um grito de glória, faça isso. Se você sentir e falar em línguas estranhas, fale no nome de Jesus. Se você sentir e profetizar para alguém, profetiza no nome de Jesus Cristo. Eu não vim negociar a verdade. Eu estou pregando aquilo que Deus colocou no meu coração, no nome de Jesus Cristo. E estou sendo fiel, porque nós entraremos no mesmo céu, servos e servos de Deus. E Deus está dizendo assim, na pressa, não sacrifique a santidade. Eu quero santidade. Amém. Amém. Não deixe aqui os eventos, não deixe aqui os projetos, os planos, venham a roubar a santidade. Mas santifique diante de Deus. santifique a sua alma perante o Senhor. Deus quer um tempo contigo. Deus quer um tempo com você. A só, você não sei onde vai ser, se vai ser na sua casa, no seu quarto, mas Ele quer um tempo particular contigo. aí se nós vamos ver o rio se abrir e as maravilhas do Senhor. Deus quer um tempo com ódio. Deus quer um tempo, Deus quer um tempo com você. Ele quer um tempo, Deus quer um tempo, Senhor. Esses que já foram renovados Que já falaram em línguas estranhas Esses meus meus que já sentiram o céu agindo Mas quem sabe tem alguém que não recebeu esse renovo Renova esse crente agora no nome de Jesus Restaura meu Deus a santidade Senhor E que possamos ver o véu na tua glória Ah, dá uma suja Ai, tu querendo é uma suja Pastor, meu, me permite pedir para pedir alguém Para pegar na mão do irmão, posso pastor, no nome de Jesus Pega na mão do seu irmão, vem no nome de Jesus Se os roubeiros fazem assim, eu vou gostar Para que aí os outros vejam vocês fazerem Amém Amém Eu cito a presença de Deus aqui, irmãos Olhe para essa pessoa que está do lado e no nome de Jesus Cristo Olhe para essa pessoa que está do lado e no nome de Jesus Talvez tenha alguém aí Que está dizendo assim, acho que eu não vou ver o meu abrir Você vai dizer, se eu for ver o Rio e o Jordão se abrir Você vai ver também o nome de Jesus Porque a ordem já foi dada Deus já está na frente E as águas vão se abrir E nós passaremos juntos Beleza na vida a Deus Essa é a tua graça Jesus batiza a crente com o Espírito Santo Senhor Renova Jesus, renova com teu poder Jesus Que alguém saia daqui hoje, meu Deus Amelando por santidade, com o presente de viver aos pés da cruz Oh meu Deus Amém 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 onde vai enfermidade, no nome de Jesus Deus, nós repreendemos alguém vai entrar com saúde meu Deus nessa porta aberta levanta sua mão pra cima no nome de Jesus, tem glórias e tem aleluia cadê quem é do céu nesta noite, eu entregue o microfone quem é do céu nesta noite, quem é do céu adora vem o nome do céu não, 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 não aleluia graças a Deus Deus é bom às vezes não temos nem palavra para expressar alegria, nossa alma nos nossos corações mas uma coisa podemos dizer o aleluia é Obrigado. 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 Deus abençoa a igreja do Senhor. Deus abençoa a cada um de nós. Nós estamos muito gratos. Sem palavras para expressar. Sou eternamente grato ao Senhor. No dia 26 de maio, o ciclo de oração do homem vai estar agradecendo a Deus por mais uma de vitória. E o pregador não é outro, se não o evangelista, que é o Deus, que já está convidado, escrito e gravado. Vai estar pregando no dia 26 de maio e o ciclo de oração do homem estará agradecendo a Deus. E o ciclo de oração tem o nome de embaixadores de Cristo. E vamos estar aqui adorando o nome do Senhor nosso Deus. E o sábado agora, o pastor sério, convida para o trabalho da igreja do Brasil para Cristo em Vila Verde. Onde junto a oradores de Cristo vai estar agradecendo a Deus. E nós estamos sendo convidados a estar ali adorando ao Senhor Deus. Temos mais alguma sorte, querendo mais uma fala, uma beijo. Vamos agradecer a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Não vou parar o nome, mas Deus abençoe a todos. Meus irmãos, quero deixar o convite também para o final de semana. Sábado e domingo, é sábado e domingo pela manhã, grande festividade. É conscientização missionária no tempo 7. Haverá batidos nas áreas 12 horas da tarde. E também, domingo à noite, o curso de encerramento, agradecimento a Deus por mais um ano de existência daquele tempo, naquele lugar. Então, eu conto com a presença de todos vocês. Aproveitando também, quero estar convidando, alertando, todos os membros aqui de Barra do Caraíque. Quinta-feira próxima, nós vamos estar presentes aqui. Eu preciso da presença de todos os irmãos. Queria, querida. Deus abençoe. Querido, nós não temos trabalho na parte da manhã. Amanhã, não temos a escola do Pical, o caso seria a Santa Ceia, não teremos. Mas teremos a Santa Ceia à noite. Amanhã, às 19h, você vem para nós cultivar a Deus e participar da Santa Ceia do Senhor. E terça-feira, começaremos a orar às 18h, às 18h, ou seja, às 18h, às 19h, e das 19h às 20h, o ensino da palavra. E todos estão convidados a estar conosco. 20 de julho, na Congregação de São Luís, já está marcado, os irmãos são convidados a estar conosco ali, adorando a Cristo. Mais uma vez, vamos cá em pé, vamos estar orando. Pai, 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 Pai. Nós vamos orar o presbítero Sebastião. Vai orar o Senhor, agradecendo a Deus, e depois o pastor Pedro nos abençoa. Pai, 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 Pai. Oramos, querido Deus, maravilhoso e eterno, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas e nossas vidas. Deus Santo, neste momento, irá nos despedir, oh Pai. Mas que o Senhor o siga a cada um, oh Pai, por onde passarmos. Continua com a Tua palavra despertada sobre os nossos corações, Senhor. Continua conosco, é o que nós te pedimos, e lhe entregamos tudo em seus cuidados, em nome de Jesus. Quem bate da mesa, mas lhe manda preparar ali uma grada, você não vai embora, não. Pega ali uma pilazinha, participa do agrado, que as irmãs fizeram. Eu te amo, que eu estou muito bom. E de hoje vai ficar com o melhor ainda, tá bom? Então, não vai embora, participa ali, Deus vai te abençoar. A graça de nosso amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, e as doces, consolação do Espírito Santo, esteja por todos nós, quando digam, amém. Está encerrado, em nome de Jesus. A graça de nosso amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, e as doces, consolação do Espírito Santo,